Oh glória a Jesus, aleluia Eles estavam aprisionados, acorrentados Mas Deus os ouvia cantar Mesmo aprisionados, acorrentados os ouvia cantar Com enormes grilhões, dia e noite em prisões Aguentavam tudo sem reclamar Com martírios e muitos açoides Paulo e Silas louvavam ao Senhor Porque tinham confiança no Deus de Israel Ele jamais falhou Na hora certa ele abre prisões Com seu poder e autoridade liberta milhões Os seus louvores ecoavam chegando aos céus Suas correntes destruídas pelas mãos de Deus Prova então o seu Deus e vai ver que ele tem poder Se provado estás Cante, cante Vai saber que o louvor Quando Deus recebe Faz milagres Abre prisões Abre prisões Não te espante se a prisão se abrir Não te detenha se a corrente de suas mãos cair É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar O teu louvor chegou ao trono de Deus É o mar Se Deus liberta é pra provar que Ele tem poder Não tenhas medo, as cadeias hoje vão fermer Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer Cante Só vem te cante E as cadeias hoje vão se abrir Se abrir Já estão se abrindo nesse lugar Todas as cadeias caíram por terra em nome de Jesus Aleluia Prova então o seu Deus e vai ver que Ele tem poder Se provado estás Cante, cante Vai saber que o louvor Quando Deus recebe Faz milagres Abre prisões Não te espante se a prisão se abrir Não te detenha se a corrente de suas mãos cair É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová Se Deus liberta é pra provar que Ele tem poder Não tenhas medo, as cadeias hoje vão fermer Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer Então, cante Não te espante se a prisão se abrindo Não te des Follow Sabe É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová Se Deus libertar é pra provar que Ele tem poder Não tenhas medo, as cadeias hoje vão trЭnder Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer Pode cantar Mais uma vez, aleluia Cante Oh, aleluia Cante Que as cadeias hoje vão se abrir Eu creio Eu creio em nome de Jesus Amém